Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo para o canal e hoje eu trago para vocês o Windeleven 2024, o E-Football 24 de Playstation 1. E vamos conferir mano, já estamos aí na tela, olha só o logo de início, quem jogou PS1 como eu joguei, tá ligado aí na nostalgia que esse jogo é. Ele é criado em cima do Windeleven 2002 que foi o melhor lançado para a Playstation 1 e o link do editor Rosélio tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Quem quiser curtir o jogo é só clicar e lá vai ter o download para vocês. Bora curtir então mano, vamos ver se tem uma parada maneira, quem se lembra da Master League hein, era muito insana. Mas antes de Master League vamos conferir os times que estão aqui ó, tem os cariocas, os quatro grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Vasco, aparentemente ó, tem todos os times da Série A, tem também times europeus, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Milan, cara, muitos times. E provavelmente deve desbloquear mais quando você joga a Master League. Que são esses times ó, os times disponíveis aí para Master, para quem nunca jogou PS1, você começa na segunda divisão e vai subindo e vai comprando os jogadores também. É a primeira grande Master League criada pela Konami. Vou escolher aqui o time do Santos e no sorteio a gente caiu na segunda divisão com esses times e também tem os da primeira, mas tinha até como editar também. Para quem é mais novo e não está ligado como funcionava, dá uma ligada véi. Olha só os times ali, o caso do time do Galo. Você conseguia comprar o Hulk nesse caso por 56 pontos. Eram os pontos que definiam o seu dinheiro. Você começava com 20, a cada vitória eram 4 pontos mais a diferença de gols. Fez um, dois gols, vai somando mais e dava para comprar os melhores jogadores. No caso aqui a gente não tem grana, então nem adianta ir em outro time para comprar. E tem um porém, você era obrigado a começar com o time da Master League. Que tinha o lendário Ivanov, o Castolo, o Baroha. Aqui no PS1, o Castolo se chamava Castoro realmente. Era o único brasileiro desse elenco e você ia contratando os jogadores originais e reais do jogo. No caso a gente está encarando o Liverpool e vocês podem ver que é o time do Liverpool de 2024. Agora sim, estamos ao vivo em definitivo. Tudo pronto, vai começar o grande jogo. E dá uma ligada aí na narração rapaziada, a narração em português do Brasil. A tabelinha era muito apelão e o corte quadrado em X, ó. A tabelinha eu já consegui trazer o Castolo na cara do goleirão Alisson. A gente perde a primeira chance, moleque. Caraca, mano, é muita loucura esse PS1, cara. Joguei demais quando ela era bem criança. Aí vem jogada. Vem trazendo essa, tentei a tabela também. Cara, o jogo é muito difícil até você pegar as manhas que você utilizava no passado. Vamos lá, a tabelinha. Não está funcionando, né? O time do Liverpool é muito forte. Olha os caras tentando. Primeiro ataque, a gente na marcação. Dei sopa, mano. Perdeu, hein? Que chance o maluco teve ali. Bateu na trave. Vamos ganhar mais uma, Jimenez. Agora a gente tem que fazer um gol, né, velho? Tem que fazer um gol. Vai no lançamento. Que boa bola. Capricha devolveu o Castolo. Defesaça do goleiro do Liverpool. O Alisson pegou. Vai dar bom agora, ó. Estou ligado, estou ligado. É agora. Tabelinha para a cara do gol. Vamos lá na saída do goleiro. Perdeu, mano. Ô, Barorra. Deixa a bola passar raspando. Tá de caô, Barorra, rapaziada. Não é possível que essa bola não foi na rede. Chamou de tabelinha. Agora mais uma, mais uma chance na cara do goleiro. Ah, para. Não faz, velho. O Barorra, o Castoro, ele fazia toda hora. Era só tocar que ele guardava. Mas o Barorra, ele está perdendo muitas chances, ó. A gente dominou e o primeiro tempo, cinco chutes a um. Maneiro ali, ó. Dava para ver os placares dos outros jogos. E tudo era no mesmo tempo, ó. Primeiro tempo encerrou nos outros adversários também. Descanteio para o Líber. O bola passa ali na área. A gente consegue tirar. Vamos tentar meter o contra-ataque agora, hein, cara. Pode dar uma boa. Jimenez. Vem acelerando a jogada. Tem opção ali no meio. Toquei mal. Caraca, desenhei o lance. Recuperamos, pai. Agora. Só vai. Vem de tabela. Vamos. Na cara do gol. Não chega. Não passa de jeito nenhum. Se manda, time. Se manda para o contra-ataque. Se liga nessa bola. Mirandinha. Miranda e o Barorra. O Miranda na cara do gol. Vem goleiro. Vem goleiro. Vamos, Miranda. Não faz, velho. O chute dos caras é horroroso. Eu pensei em bater de cavadinha. Mas falei, mano. Vou fazer o básico. O Miranda me chuta essa bola para fora. Brincadeira, mano. Estamos só martelando os caras, velho. Uma hora essa bola vai para a rede. Vamos. Quadrado e X cortou para o meio. Trouxe ela para o Miranda. Bateu para o gol. Bati fraquinho, velho. A sensibilidade aqui dos chutes eram bem diferentes do Playstation 2, né? Você tinha que segurar mais tempo para o chute sair mais forte. O cara vai cobrar essa falta. Bateu direto. Iva 9. Nossa, o paredão pega. E o contra-ataque agora é todinho. Nossa, rapaziada, dá uma ligada. Vamos guardar essa parada. Vamos parar de gracinha. Nossa, que tabela horrorosa. Bola na área. Tira a defesa do Santos. O contra-ataque é todinho nosso, moleque. E vamos que vamos. Aí o Miranda. Lá vem ele. Para tabela chamou, errou o passe, recebeu de volta. O zagueiro não deixa. Vamos lá, cara. Vamos acreditar, time. Castoro e Baruja. O Castorito. Está na cara do gol. Tem que fazer, Castoro. Não faz, mano. Caraca. Ô, Castoro. Bota o pé na forma, mano. Olha o chute, cara. Ele é destruído. Mesmo assim chutou para fora. Não tem condição, né, cara? O posicionamento de chutes aqui no PS1 era diferente. Você tinha que ficar de lado, se eu não me engano. Só que eu não me lembro, né? É muito tempo que eu não jogo. Vem o goleiro. Vamos de cobertura. Senhoras e senhores. Isso aqui é raiz, rapaziada. Isso aqui é Playstation 1, é geração gamer. Já joguei PS1, já joguei Super Nintendo, Mega Drive, Master System. Jogo PS5, já joguei PS2. Aqui tem de tudo. Aqui é completo. É futebol mobile para cima também. Geração gamer 2, dá uma ligada. Nosso canal de mobile. Vai segurando, velho. Vai segurando. Valeu a pena jogar até o fim, hein? Metemos um golaço, senhoras e senhores. Vamos ver quanto está valendo o Mbappé, cara. Nossa. Meu pai sagrado. Mbappé é 19, que era o máximo da velocidade. 18 de aceleração. Ah, tem times lendários também, rapaziada. Olha só, cara. Olha o time lendário ali. Chilaver, Batistuta, Rivaldo, Verón, Roberto Carlos. Roberto Carlos, mano, ele era apelão demais no PS1. O cara corria igual um foguete, tinha um chute mais forte. E ele tem aqui, ó, o chute mais forte. Chute 19. Velocidade 19 também. Ele vale 120. O cara é muito caro, mano. E aí, rapaziada, só olhando aqui os times do Flamengo e Corinthians. Cada estádio maneiro também tinha aqui no jogo, ó. Uniformezinho do Flamengo, você vê de longe, dá para entender que realmente é do rubro negro. E esse é o Indeleven 2024 lançado agora em janeiro, né? Ou seja, ainda não está com as transferências todas atualizadas, uma vez que, obviamente, o mercado está bombando. Mas olha o Arrasca. Aí com o Pedro. Everton Cebolinha devolve para o Pedro. E aí, gente, bota a bola lá dentro. 1x0. Aí, maneiro. As comemorações bem simples, né? Ainda no início, no final do PS1, né? O último grande jogo de futebol, na minha opinião, cara. Supera o FIFA 2004, que também foi maneiro. Mas PS1 tinha os gráficos muito mais violentos aí com o Indeleven, né? O Indeleven, para quem não está ligado, é o PES, cara. Só que era chamado de Indeleven lá no Japão até bem antes, até hoje, né? É chamado antes de virar o e-futebol, que a Konami fez ali uma lambancinha básica, né? Terminando o nosso lendário PES. Aí, manos, olha só os estádios que tinham disponíveis. Aqui está em japonês. Não dá para a gente saber qual é qual. Cara, olha os times aí, ó. O time do Real. Rodrigo, Vini Jr., o Bellingham, o Valverde e o Camavinga começam. Vamos lá. Ó, narração também em português. Vou bater com o Real. Rodrigo, bola curtinha, maneira. Era bem focada, né? A câmera era bem próxima. Bora ver se a gente pega. Cara, eu fui na bola. Mas, cara, o Yamal mandou na trave. Vamos lá com o Vini Jr. Ele bateu outro dia, né? Fez um head-trick no Eu Clássico. E agora bateu também e converteu esse pênalti. É o Gavi para o Barcelona. A gente está acertando o canto, mano. Mas não é como hoje em dia, né? Mesmo acertando é difícil de pegar. O cara bater muito forte no canto sem chance. Marcamos aí também com o Bellingham. Aí o Lewandowski. Perdeu! Perdeu! Está batendo mal para caramba o Barcelona. Vamos enfiar essa bola na rede, Valverde. Acabou, molecada. Vencemos aí a disputa de pênaltis. Tem vários times. Como vocês viram, o jogo é bem atualizado até o fim, né? Chegando em janeiro, realmente, 2024. Depois vai ter o Mercadão da Bola. Com certeza os caras vão atualizar de novo. Obrigado. Obrigado.